Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Extreme Destroyers dessa vez aqui galera Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Galera, hoje eu tô aqui com um minigame novo Que é um minigame que foi lançado recentemente no Hypixel Que é que você tem que construir as coisas aqui Não, pera aí, não é isso aqui não Você tem que construir as coisas, o que se pede ali no canto Como vocês podem ver, eu vou ter que construir uma fonte Ai, ai, vamos lá Então, aqui, pega isso, 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 isso Ó, a gente, a fonte vai ter que ter um lugar onde ela vem, né Então, vou juntar o campo Tá muito bom, tá tudo feito, tá tudo feito pra fazer o que eu quero fazer Aí, pronto Aí, agora sim vai dar Bem aqui, ó Aqui Aqui Aqui, beleza galera? Vamos lá Essa fonte aqui, acho que vai ficar boa Na minha opinião, acho que vai ficar boa Eu acabei de fazer um vídeo E já Mano, eu fiz o melhor sino do mundo É, literalmente Brincadeira Fiquei sério com aquele sino que eu fiz Ai, quero ver Ficou muito bom É, quem fez, né? Mostrou que pelo menos ficou bom Pelo menos ficou cocô Pelo menos não ficou cocô Só ficou muito da hora Por bem que eu falei, o vídeo ficou muito da hora Por bem que eu falei muito baixo Mas eu já tô com um pouco Depois eu vou, se não tiver falando, eu vou procurar na parte de edição aqui Então, vamos botar aqui um pouco de objeto Não, ainda não, ainda não, ainda não Deixa eu pegar água, uma coisa de terra, 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 terra Um grama, na verdade, né Aqui, ó Que possível Que isso aí, ó Eita, coisa linda Aqui, vamos lá Aqui, espalha água Pra poder cair ali em si Aí, ó Isso, mano Deu super certo, velho Caraca Deu muito Deu mega certo Daqui que eu queria fazer Botar água Vou colocar aqui Não Ah, deu certo Era pra fazer uma fonte Deu certo Pelo bom de vista Deu certo aqui, né O bagulho Aqui não, aqui não Aqui já não, hein Opa Ó, ficou Acho que até que ficou legal Deixa eu ver aqui Linguagem Francês Fecha Deixa eu ver aqui O que que tem Acho que o meu já ficou legal mesmo, galera Sei não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que que tem aqui, né Vamos ver o que que as pessoas estão fazendo Ah, vou fazer duas fontes também Deu vontade agora de copiar Como que é o nome do negócio Como que é o nome do negócio Caraca, eu tenho que procurar aqui Cadê, cadê, cadê A escada Eu quero uma 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 escada fazer aqui, aqui ó, aqui agora sim não vai dar certo, vou fazer duas coisas aqui ó, pronto, agora sim, acho que deu isso que legal hein galera, acho que não é nem, não dá para ver o efeito, nem que deu para ver o efeito da água, não dá para ver não, mas tudo bem, vamos lá para o outro, vamos lá votar, ó, ficou da hora hein, acho que eu estou falando um pouco mais alto nesse vídeo, vamos lá falar, se eu não estou falando, vou falar agora, ai ai, hum, o que que eu sei, está aqui na placa, na placa, um, ah, 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 fude, aqui ele botou, ela botou um gel, ó, esse ficou da hora hein, deixa eu ver aqui, o problema foi o diamante, ai a menina fez ostentar demais, ai foi, ai já ostentação fora do normal, ai que legal, ele fez a cabeça dele ali ó, não, mas as coisas até ficou, ficou muito, fez ele aqui ó, a cabeça dele aqui, ai, esse daqui é o que estava do meu lado, então eu não estou de algum lado aqui ó, acho que eu estou daquele ladinho ali ó, mas tudo bem, vamos lá, vamos botar aqui, é, ficou legal, eu acho que foi fazer uma fonte né, então, opa, ah galera, ah galera, esse daqui ficou melhor, ó, caraca, os caras botaram tudo good, good, esse ficou bom hein, não, os caras botaram um bug ali, botei um bug dele ali, é, é, ok, ok, vamos ver aqui, opa, opa, é, ficou legal até, ele fez a campinho, foi fazer um campinho pra gente ali, ó, esse daqui ganhou galera, esse daqui sim, ainda não ganhei uma galera, esse daqui até ficou, acho que esse daqui ganhou, acho que, galera tem esse, então, né galera, acho que esse daqui não ficou lá, essas coisas, mas tá da hora, tá da hora, tá da hora, Vicente, tá, é, é, esse é o primeiro que eu boto o Pupi, que não ficou legal não, cara, foi mal aí, ó, esse daqui ficou bom hein, aqui ó, aqui ó, uma família, ó, mano, ficou legal dele, ficou da hora, é, ok, ok, o cara botou legenda, o cara botou epic ali, É louco, viu, falei galera, que esse daqui tinha ganhado, mas eu fiquei em terceiro, mano, fui caçar, né, com essas coisas, em terceiro ali, caraca, beleza, então galera, vamos aqui pra próxima partida e eu já volto beleza galera voltei aqui e o objetivo dessa vez é fazer um porco empolgante isso vai fazer um porco esse porco aqui ó é pra fazer esse porco aqui ó quer saber eu não vou fazer um porco não é muito difícil fazer um porco vou fazer a carinha dele aqui ó eu vou fazer a carinha dele e acho que é mais fácil né pra eu acho que é mais fácil fazer a cara de um porco do que fazer um porco não vou fazer um porco vou tentar fazer um porco porque galera fazer um porco dá muito trabalho vou deixar um vídeo na descrição assistam ele que vocês vão ver que nem um youtuber consegue fazer um porco literalmente nem um youtuber consegue fazer um porco aqui eu vou fazer aqui a pata o porco tem umas patinhas mas vamos fazer um porco aqui isso vai 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 da galera vai da galera isso porque não vai ser um dos melhores mas vai vai sair vai sair acho que eu acho que vou fazer a pata aqui ó não sei porque isso daqui tem que ficar dando lembrar pepapig é mas tudo bem aqui tem vontade de matar pepapig o george HA! GAY! brincadeira 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 tem vontade de matar ninguém não tá pega aqui pega aqui pega aqui ta bom fiz um porco aqui né não vou abrir um porco mas dá pro gasto agora vamos cobrir aqui então vai 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 dar tempo vai dar tempo vai dar tempo vai dandorick vai dar temporupt panét forty puppy bem, pronto já fiz aqui o negócio do porco eu já numa boa da cabeça do porco ó o quê que vamos fazer aqui na cabeça do porco aqui 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 quê aqui aqui Puxa um pouco Nossa galera Eu tenho uma igreja Legal Bem louco Vamos lá Vamos lá Vou fazer a cabeça Daquele Caraca, galera Não sei que eu vou te fazer um pouco No mural Caraca Aí Agora com os olhos Deixa eu ver o que eu sei que eu vou te cobrir Não, cobrir não, cobrir não Vai gastar tempo É o contrário É o preto O branco O preto E o branco A nossa igreja parece que ele está limpo ao lado Agora o branco E o preto Aqui, agora pega um botão Pega um botão Pega um botão Pega um botão De madeira De madeira De madeira Isso Caraca Mas eu consegui fazer um porco Eu consegui fazer um porco Ae Consegui fazer um porquinho Deixa eu tentar ver se eu consigo cobrir aqui Eu consegui de boa Terminei Terminei Não ficou muito bom Deixa eu cobrir aqui Porque não vai ficar muito bom Aí Consegui Terminou um porco Pronto Acabou Caraca Ficou muito bom É É Né Esse bem merece ganhar Galera Pra mim Na minha Sinceramente Esse bem merece ganhar Deixa eu ver Deixa eu ver Isso daí Foi do Jeff É Ficou da hora Ficou da hora Ok Ai Não Tá botando tudo legendário Não gosta nem um porco Ah Mano Esse daqui é mentira Se ninguém botar Se ninguém botar Os caras estão botando pub Não Ficou da hora Meu porco Os caras estão botando pub Ficou legal Ficou legal Ficou legal Os caras estão tudo botando pub No meu porco Meu porco ficou mó legal E eles estão botando pub Ih rapaz Ah Ficou até que legal Ficou legal Woody Woody Ai Ai Não terminou Hein Acho que Ficou Não Ficou Terminado Não sei Sei não Hein Ah Ok 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 É um computador Do porco Aqui ele esqueceu de voltar O porco tem um pouquinho Porque ele não come Nossa Que bosta O porco não come O meu pico é isso Ai Ai Que legal Meu Deus Eu sabia que merecia ganhar Aquele ali o porco Parecia que nem comer Então tá galera Vamos ver que pra última partida Eu já volto Beleza galera Voltei aqui E agora o objetivo É fazer uma casa de cachorro É vamos fazer aqui uma casa de um cachorro então né Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui pra poder fazer uma casa de cachorro Vamos usar madeira Não sei se daqui é certeza que eu não venço hein Esse é a certeza absoluta que eu não venço Isso aqui Aqui e Aqui e Aqui e Aqui e Isso daqui e Isso daqui Aí pronto Pronto Ah mas meu porquinho deve ter ficado em sexto Mas meu porco ficou mais legal E os caras botaram tudo naquela casa ali ó Acho que eu quero acabar daquela casa até ventinho Que O meu porco É uma coisa que eu vou fazer um porquinho aqui em cinco minutos hein Ok Ai Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá galera A gente consegue E Chega 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 Pronto Paraca Eu não acredito Implementos Consegui Então телефodot Outro ano All E O O O O O Nossa Aqui, aqui, aqui Nossa, acho que eu não vou conseguir terminar Minha caixinha de cachorro Minha caixinha de cachorro gigante 2 minutos E aí, aí, aí Beleza, 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 beleza Vou conseguir, galera Vou conseguir, galera Vou ficar meio calada Porque eu tô conseguindo entrar Dentro da sacada aqui Deixa eu pegar aqui uma escada de quarto Esquada de quarto Vai, pega, 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 pega Aqui, ó Aqui A gente faz muita coisa de cachorro Essa daqui é nova, hein Nunca tinha visto não, hein Acho que eu vou conseguir terminar Acho que eu vou conseguir terminar Aqui Aqui, vamos lá Aqui, 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 aqui Opa, calma Aí, beleza Aqui, 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 também, aqui E terminei Ih, rapaz E aí o 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